Olá e bem-vindos aos estúdios da Ducascope TV em Genebra. Nós vamos conversar sobre os avanços da assistência médica, especialmente no setor de radiologia. Nosso convidado é Marcos Orr, diretor executivo do Image RIV em Genebra. Seja bem-vindo. Obrigado por me convidar. Você poderia resumidamente nos apresentar o Image RIV? O que vocês fazem? Quais são suas especializações? Claro. Nós somos uma empresa de radiologia privada. Nós temos dois institutos em Genebra. Há o Image RIV no centro da cidade, na Rue de Rive e há o departamento de radiologia da Clinique La Colline, que assumimos em 2004. Nós trabalhamos em parceria com a Clínica, que é bem antiga e famosa em Genebra. O Image RIV foi o primeiro instituto que fundamos em 2003, há 12 anos. Nós temos 55 funcionários, são 12 médicos, 12 radiologistas e nós fazemos cerca de 70 mil exames radiológicos por ano. A radiologia parece ter tido os maiores avanços na área de saúde nos últimos anos. Você pode nos contar mais sobre ela? Que inovações foram feitas nos últimos anos e como os pacientes podem se beneficiar desses avanços nos dias de hoje? Eu acho que as inovações revolucionárias em radiologia aconteceram nos anos 70 e 80. Nos anos 70, nós começamos a comprar tomógrafos, que foram lançados como equipamentos novos. E nos anos 80, nós começamos a comprar os primeiros equipamentos de ressonância magnética. Desde então, para falar a verdade, nos últimos anos, se analisarmos apenas os equipamentos, eu acho que não tivemos nenhum equipamento revolucionário. Mas o que aconteceu com o tomógrafo e a ressonância magnética em particular, eles estão ficando bem mais fortes, mais poderosos. E eles são capazes de produzir imagens com uma qualidade muito melhor. O que eu diria é que quando nós compramos uma máquina nova, em comparação com apenas 6, 7, 8 anos atrás, o radiologista irá notar uma grande diferença na qualidade da imagem. Esse é um dos motivos que nos faz renovar nosso parque de máquinas frequentemente. Nós somos muito atentos a isso. E apenas para dar um exemplo, Uma pessoa na minha família próxima, que mora na França, que foi ao seu radiologista local há 2 anos e tinha uma pergunta, queria uma segunda opinião nas imagens e as mostrou para um de nossos médicos. A primeira coisa que ele notou quando olhou as imagens eram imagens dos dias de hoje e as comparou com as de 2 anos antes. Foi que eles tinham mudado a máquina nesse meio tempo. Ele disse na hora que uma era de uma máquina velha e a outra era de uma máquina de nova geração. Ele concordou com o diagnóstico que tinha sido feito da segunda vez e disse que isso poderia ser feito com muito mais precisão do que antes. Eu não acho que isso conte como inovação, mas eu acho que as mudanças na qualidade de imagem, porque as máquinas são muito mais poderosas, é algo que tem sido muito importante nos últimos 5 a 10 anos. Outras coisas que eu acho que devem ser mencionadas, por exemplo, os túneis nas ressonâncias magnéticas estão ficando maiores. Isso é importante, porque eu não sei se você já fez esse tipo de exame. Para algumas pessoas, quando você entra na máquina, elas se sentem muito confinadas, muito desconfortáveis dentro do túnel. Quanto mais largo for o túnel, mais espaço você vai ter. Eu acho que isso faz muita diferença para o conforto do paciente. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que nós demos passos largos nos últimos anos, em particular em relação à redução da dose de radiação. Isso é muito importante para os nossos programas de exames. No Image Reave, nós fazemos muitos exames de mama e eu acho que é muito importante continuar a fazê-los. Uma em oito mulheres na Suíça irão desenvolver em algum momento câncer de mama e é muito importante que ele seja detectado cedo. Há uma grande chance de que um bom tratamento faça tudo voltar a ficar bem. É claro, uma das coisas que temos que dizer é que em um programa de exames, mulheres saudáveis estão sendo testadas para saber se elas têm câncer de mama. Então, uma das maiores preocupações que temos, obviamente, é não expor essas mulheres saudáveis a uma possível dose de radiação. É por isso que nós, e acho que somos um dos primeiros nesse quesito em Genebra, já em 2008 e 2009, nós tínhamos mamógrafos com baixas doses. Hoje em dia, nós trabalhamos com a dose mais baixa, certamente, do mercado de Genebra, para os exames de mama. Eu acho que esse é um assunto que ficou muito importante nos últimos anos e que deve continuar a ganhar importância. Qual é o papel da Suíça no setor de saúde ou no setor de radiologia, mais especificamente? Eu acho que a Suíça é pioneira em relação à tecnologia e ao avanço da radiologia. É claro, os Estados Unidos continuam sendo os líderes, mas a Suíça está entre os cinco melhores e eu acho que temos muitos equipamentos avançados. Nós ainda temos prestações bastante altas de seguro-saúde, o que significa que podemos comprar essas máquinas muito caras. Em alguns países, é claro, há um sistema de saúde centralizado. O governo deve, então, porque ele decide que todos devem ter o mesmo tratamento, colocar muito mais pressão nos preços que as empresas de saúde devem cobrar para os seus exames. Há muita coisa a ser dita sobre isso, mas um dos problemas é que há muita pressão sobre o preço. Uma empresa de saúde que está gastando bem menos por exame não irá comprar o equipamento de última geração e isso é algo que nós podemos fazer na Suíça. Nós temos sido capazes de ficar atualizados em relação aos últimos desenvolvimentos em equipamento de radiologia. Você vê o setor de saúde na Suíça se tornando um mercado semelhante ao dos Estados Unidos? A pressão das seguradoras em relação aos preços é forte? Sim, a pressão das companhias de seguro é forte, mas eu acho que eles estão cumprindo sua função. A função deles é, isso está certo e correto, é fazer com que os valores pagos sejam respeitados e que eles reembolsem apenas o que devem reembolsar. Então, eles têm de exercer esse controle no sistema. O sistema suíço é muito interessante porque é um dos únicos sistemas europeus que é como um seguro-saúde privado. Não é como a maioria dos mercados. Em meu próprio país, o Reino Unido, ou o mercado escandinavo, ou na França, ou mesmo na Alemanha, é um sistema com seguro-saúde privado. A diferença em relação aos Estados Unidos é que a população pobre aqui tem acesso ao hospital público. E isso é muito importante para qualquer pessoa, pobre ou rica. Você tem que ter um acesso padrão a serviços básicos de saúde. Se você está doente, você deve ser tratado. E esse é o caso. Nos Estados Unidos, isso não acontece na maioria das vezes. Eu acho que eles têm alguns hospitais comunitários, eu ouvi falar, para pessoas que não têm seguro-saúde. No entanto, eu ouvi dizer que a qualidade é de terceiro mundo. Nós não temos esse sistema na Suíça. Nós temos seguro-saúde privado, que eu acho que é um bom sistema, mas temos uma rede de segurança para servir as pessoas que não podem pagar. Por fim, que desafios e perspectivas você vê na área de assistência médica aqui na Suíça? O que você está buscando, em particular, quando olhamos para os próximos 10, 15 anos? Eu acho que o sistema que estamos buscando para o futuro, certamente, a redução da dose de radiação, será muito importante. Já é importante, mas acho que será ainda mais. Eu acho que outro item importante serão os sistemas de TI mais inteligentes, em particular. Como podemos utilizar esses sistemas de TI mais inteligentes para ajudar os médicos? Por exemplo, no exame de mama, nós temos milhares de casos que precisam ser vistos pelo radiologista. Já existem programas que podem fazer isso, ou começar o processo. Mas eu acho que isso irá se intensificar. Se nós pudermos utilizar um programa de TI muito inteligente para filtrar os casos que precisam ser analisados, nós podemos liberar os radiologistas para dedicarem mais tempo ao paciente, para conversarem com o médico que pediu o exame, para poderem analisar os casos mais difíceis. Isso é algo que eu vejo acontecendo cada vez mais no futuro. Muito obrigado, Marcos Orr, pela sua participação e por dividir essa informação conosco. Obrigado por me convidar. Obrigado pela audiência. Continuem clicando no site da Ducascope TV para saber das últimas atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.